Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui meio entalada de nervoso. Caiu uma chuva aqui muito forte. A gente tem uma facada de chuva desde mais ou menos umas sete da noite, de ontem, para hoje. Lagou tudo aqui. Lagou a parte de baixo, principalmente aquela parte ali que eu vou mostrar para vocês, onde fica a nossa GLC. Normalmente eu solto elas pela manhã. Isso aí foi possível, agora são mais ou menos umas dezesseis e trinta. A hora que eu consegui entrar no galinheiro para poder ver o que está acontecendo, ver se há algumas perdas para ver e da comida e água. Por mais que eu coloque comida que dê para elas comerem em uma saciedade, eu não gosto de deixar muita comida para não atrair ratos e também não mofar e também não ter desperdício, porque depois da água alimentada ela vai ficar respirando e não vai comer nada. Estou aqui com a minha roupa parecendo uma roupa de abelha, mas é minha capa de chuva. Minha botinha que eu sempre uso porque elas gostam de pisar no pé da gente, gostam de beliscar. Aqui está a caipirinha. Estou deixando elas soltas algumas. Enfim, dá uma dor no peito, né? Tristeza. Ainda falta repor a água aqui das embrapas aqui de baixo, porque a gente fica dentro de casa. Até na minha casa deu goteira. Não é goteira, né? Chuva de vento. Eu moro ali, ó. Deu para ver? Deu para ver. Eu moro ali, ó. E naquela lateral ali, ó, entra água, porque, enfim, falta terminar, né? Vocês estão vendo que a casa está em obra. Isso deixa a gente agoniado, tanto dentro de casa, né? Imagina os bichos aqui fora, dá vontade de carregar tudo lá para dentro. Já tem lá os pintinhos lá comigo, para quem viu o vídeo dos pintinhos aí. É por isso que eu não criei o pintinho aqui fora, né? Porque a gente mora aqui numa cidade que é litoral, mora no Rio das Ostras, da praia, né? Já venta muito, sempre. E assim, tá sol, depois esfria, do nada chove. Já era uma chuva anunciada, né? Eu já tinha até baixado aqui os todos, ó, bananeira que gosta. Já tinha até baixado os todos aqui e já levantei uma parte, porque esse plástico que eu uso é um plástico que não é uma lona, né, própria. Então, é aquele plástico que cobre mesa. Então, ele, se você deixar aí na hora do calor, ele passa, ele tipo, que propaga calor e pode sufocar as aves, né? E como eu disse, aqui chove, faz sol, enfim. Aí, eu já tinha feito, colocado o limão, né, na semana passada e essa semana. A gente já tá aí na quinta-feira, vocês vão ver isso, eu acho que na sexta. É... Eu já tô começando a botar uma vitamina aí, com a indicação de uma miga. Vou mostrar pra vocês em seguida aí no vídeo. E vamos lá ver... Se tiver essa tapada aqui, ó, e embaixo, ó, molhou bastante. Eu vou até pegar a água delas ali pra trocar. Aqui eu fiz uma tapagem também. Molhou muito. Aqui molhou um pouco. Esse lado aqui não prejudica tanto, né, porque aqui a gente usou a telha de total, né, no tamanho todo, 2,10, se eu não me engano. E aqui em cima sempre são os melhores pra poder alojar as aves. Então, aqui, graças a Deus, tá tudo mais tranquilo. Tá tudo seco, né? Aqui nossas braminhas, já troquei a água delas. Aqui, ó, eu fiz o vídeo da sedosa essa semana, ó, não molhou, graças a Deus. Aqui o plástico deu pra baixar antes. Aqui fica meia-meia porque elas dormem ali no poleiro. Então, da parte do poleiro ali, eu deixei fechada ainda porque ainda tem mais chuva por vir. Cantando, minha filha? É, minha filha, que chuva, né, minha filha? É, cadê o ovo? Nada? Mas aqui, pessoal, vou até acender o flash. Olha aí. Olha que sopa. Olha que sopa que virou isso aqui, ó. Por essas e outras aí que eu uso bota, né? Aqui elas vão ficar com a porta aberta, pra elas conseguirem aí vir pra cá dar uma respirada. Vem, crianças. Vão ficar só elas soltas, né? E eu vou lá na rua tentar buscar rápido uma serragem que a que eu tinha e eu já usei. Ainda bem que eu tinha colocado também... Aqui, ó. Tá até amarelinha aqui, ó. Ó. Isso aqui é vitamina que eu coloquei pra todas. Rezando aí pra que dê tudo certo. Mais que a gente sempre faça a prevenção. Tô sempre limpando. Essas coisas acontecem, né? A natureza. Vem que eu tinha botado plástico aqui embaixo também no poleiro. Aqui não molhou. É porque tem essa aqui e ali. Mas aqui quebrou a telha. Quebrou não. A telha afundou, né? A telha de amiantro. Ó. A telha afundou, deu uma barriga e jogou água toda aqui, ó. Pode ver que as paredes lá molharam, né? Mas aqui o problema, ó. Ó lá. Tá até pingando, ó. A telha jogou tudo aqui embaixo. Ó lá é no canto também. Vou ver se a gente consegue resolver. Rezar aí pra que fique tudo... Tudo da melhor forma. A gente nunca deseja essas coisas, né? Lá embaixo é mais tranquilo, porque lá, mais que seja uma casinha velha... Não tem... Eu não tive esse problema. Queria compartilhar com vocês somente isso. Na minha cidade também é lagoa. Pra eu passar do meu local pra outro, tem que passar numa ponte. Então, as entregas aí tiveram atraso. Mas em breve aí, a gente resolvendo isso, eu vou à rua conseguir serragem, se o local também tiver serragem seca, e a gente volta aí pra poder organizar isso e retomar as entregas, tá? A todos os amigos e clientes, agradeço. E vamos aí tentar resolver aquele negócio da telha ali, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.